Quarta aula de negociações eficientes, fases da negociação 2, informação, nosso objetivo é entender a fase de informação. Entramos na negociação, já estamos conversando, mas aqui não estamos acordando algo, estamos revelando um tanto de nossos objetivos e intenções. Para o bom negociador, o suficiente para que alcance aquilo que pretende. A fase da informação é uma fase de trocas diretas, onde podemos observar a disposição, reações, interesses e pontos de sensibilidade. Estamos à mesa e podemos colocar um pouco de tudo nela. Não dura um tempo específico, senão o necessário que as partes envolvidas acharem ser suficiente. Pode ser um café, encontro, reunião, dentro e fora da sede ou sala de alguém. O importante é que os envolvidos validem suas perspectivas. Vemos muito disso em filmes. Aqueles momentos de silêncio, sem falar de negócios, mas na verdade o jogo já começou. Acredite, observar e cutucar são artes quando bem feitas. É nessa parte que pode confirmar aquilo que estudou ou preparou, e testar algumas hipóteses ou argumentos. O fato de a informação conter aspectos que podem ser indiretos, nos vale uma espécie de terreno neutro onde podemos verificar os nossos pontos. Mas claro que a conversa pode ser bem direta e não considerar um fechamento definitivo. O humor, o clima da negociação, é visto na disposição que cada envolvido demonstra naquele momento. A questão é que todos sempre apontamos para onde temos interesse. E se alguém disser logo de cara o que quer, não é algo necessariamente ruim. Mas também é preciso trabalhar aos poucos para que nenhuma decisão seja impulsiva ou preceptada. As dicas para você nessa fase são. Deixe-se levar pelo clima até o ponto em que você entende a situação. Há dúvidas? Peça esclarecimento. Demonstre a sua disposição tentando enxergar pelo ponto de vista do outro, mantendo segura sua estratégia. Já a perspectiva você pode e deve demonstrar para o outro. As dicas para lidar com a estratégia do outro envolvem ouvir bem sua conversa e tentar identificar seus reais motivos e condições. Ter ciência de quem é o outro por uma pesquisa prévia e informações dadas na mesa de conversa. Confirmar suas investidas, momentos de defesa, pontos de sensibilidade e disposição quanto aos assuntos principais. Lembre também que negociar não é um ato isolado. Você pode não estar sozinho e contar com alguém te suportando. Enquanto um observa a conversa e anota pontos em silêncio, o outro conversa efetivamente. É uma forma interessante de alcançar uma noção mais ampla e também entender tudo o que foi discutido antes de uma nova conversa. Daí, é direcionar e acertar os pontos discutidos aos poucos, de forma que se caminha com certa naturalidade ou não, para a fase de acordos. Acordar tem muito de aceitar ou rejeitar pontos, mas veja que para isso há necessidade de se conhecer o outro lado e de preferência a ter discutido assuntos antes. Nem sempre isso é possível, mas os princípios que estudamos permanecem lá. Quem ganha uma negociação? O ágil? O agressivo? O inteligente? Depende? Por certo, é quem alcança os seus objetivos. Por isso, tem de trabalhar bem cada uma de suas situações ou entendê-las para saber o que está acontecendo e como você deveria se posicionar. Só assim construirá certezas quanto as opções que possui ou enxerga.